Olha, durante esse vídeo, por causa da adequação às diretrizes da Google, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar conteúdos feitos, sabe, para um público um pouquinho maior, de conteúdo inadequado. Dá pra entender, não é? E nesse vídeo nós vamos falar como usar o DNS para, sabe, bloquear determinados sites. Não é à toa, sabe, não é exagero dizer que conteúdos maiores, conteúdos inadequados, ocupam uma parcela considerável da grande esfera da internet mundial, né? Os sites estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, sabe? E o grande problema desse material disponível na internet é que eles estão disponíveis não apenas para pessoas adultas. Além de ser muito fácil burlar as páginas de confirmação, links para esses sites podem ser encontrados em qualquer lugar na internet. Agora, pior ainda é saber que grande parte dessas páginas está carregada com arquivos maliciosos. E eles estão em quase todos os tipos de site desse tipo. Acessou a página, olha, o dispositivo é infectado. E o pior ainda é que ele infecta a rede, né, a internet, a rede inteira de internet em sua casa. E às vezes você não tem nada a ver, ó, você está ali navegando tranquilo, tranquila. E, sabe, por causa de alguém. Então, se você chegou a esse vídeo querendo bloquear esse conteúdo em sua internet, você está no lugar certo. E nós vamos fazer essa tarefa com a ajuda do DNS. E como você deve imaginar, é possível trocar o DNS padrão que você usa aí na sua rede para qualquer outro, tá? E vai funcionar do mesmo jeito. Alguns funcionam até mais rápido. E para que a dica do vídeo de hoje funcione perfeitamente, o ideal é você trocar o DNS diretamente no modem ou roteador que recebe a internet. Porque nesse caso, o filtro é aplicado a todos os dispositivos conectados à sua rede. Você trocou no roteador? Ele vai bloquear nos computadores, notebooks, nos celulares. Assim como os outros DNS que eu vou citar nesse vídeo, existem alguns que têm filtros de malware e filtros de conteúdo que podem ser inapropriados para certas idades. E olha, as crianças podem até dar dislike nesse vídeo. Mas se você quer aprender a configurar esses DNS para uma internet mais segura em sua casa ou empresa, fica comigo até o final. O que eu vou fazer agora nesse vídeo são testes práticos para você ver que funciona. Jeff, você vai abrir determinados conteúdos? Olha, eu tenho que fazer esses testes para você entender que funciona, tá? Mas não se preocupe que eu vou bloquear a imagem. Antes de prosseguir, não esquece de dar um like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo nos grupos, vai? Nos grupos do WhatsApp ou do Telegram que você usa. É importante para que outros pais aprendam a fazer isso. O primeiro DNS que, olha, de fato cumpre o que promete e faz esse bloqueio é o da Cloudflare. Esse DNS é associado a uma série de serviços especializados e ele faz com que a filtragem seja mesmo mais efetiva. Eu vou deixar esses DNS, tanto da Cloudflare quanto o segundo que eu vou te apresentar, aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode descer e copiar. Claro, nada funciona 100%, você sabe disso, né? Eventualmente pode ser que alguma coisa passe. Porém, você vai ter uma camada adicional de proteção, além do antivírus que você já deve usar. Mas essa camada de proteção funciona muito bem. O DNS é esse que você está vendo aqui na telinha. O que você precisa fazer é copiar esse DNS e configurar no seu modem. Eu vou mostrar também como faz para você já já. Primeiro eu vou mostrar o Cloudflare for families, que é esses dois DNS. Eu tenho o servidor preferencial, que é o 1.1.1.3. A diferença é da sequência só de 1, né? 1.3. E eu tenho o alternativo que é o 1.0.0.3. Esses dois DNS serão usados por você, estão na descrição do vídeo, para o bloqueio de malwares e de conteúdos inadequados em sua rede, tá? Lembrando que por mais que a Cloudflare prometa também o bloqueio de malwares em sua rede, é sempre bom, sabe? Você tem um software de proteção atualizado a mais. Eu acho que é uma camada de segurança adicional, né? Mas vamos lá, né? Vamos fazer testes agora. Antes disso, eu preciso te apresentar o segundo DNS, que é uma alternativa ao Cloudflare for families. Uma alternativa, sabe, que você pode usar, é outro serviço DNS bem parecido. A segunda opção de DNS é chamada o Family Shield, ou é como se fosse um escudo familiar. O Family Shield, tá? Ele tem a mesma proposta, sabe? Se você quer evitar acessos indevidos, inadequados, para determinadas idades em sua rede, além, claro, de uma proteção adicional contra malwares, esse outro DNS também é seguro, tá? O Family Shield é uma ferramenta, sabe, que foi criada pela OpenDNS, e o que ele faz é direcionar o tráfego de sua rede para um servidor DNS que, sabe, restringe e garante um acesso com segurança para toda a sua família. Para usar os servidores DNS Family Shield, novamente, está aqui os números. Um pouquinho diferente do outro, olha, temos o IP real aí, o 208.67.222.123, o servidor DNS preferencial, e o alternativo 208.67.220.123. Está aqui na descrição também, não se preocupa, você pode, quando terminar o vídeo, pausar, abre esse vídeo, pausa, né, você copia esses DNS, tá? Vou te mostrar como usar também. Caso você escolha o DNS da OpenDNS, no final, você só precisa acessar um determinado site para ver se está tudo funcionando, e eu vou fazer isso com você agora. Vamos para a terceira parte desse vídeo, tá? Agora que você já conhece as melhores soluções para bloquear conteúdos inadequados em sua internet, vamos fazer alguns testes. Ok, Jeff, é realmente necessário testar se esse DNS funciona agora no vídeo? Olha se a dica realmente funciona, e eu acredito que ela funciona, vale muito a pena fazer esse teste, porque você vai ver na prática que não vai abrir nada, tá? Não se preocupa. Ela não tem que bloquear o conteúdo de verdade? Então vamos fazer esse teste agora. Bom, é o seguinte, para fazer esse teste, o que eu vou fazer em meu roteador, eu já mostro para você essa configuração. Eu vou fazer, pegar aqui e mudar os meus DNS. Eu vou abrir aqui em um site, um conteúdo inadequado, não se preocupa que está com um blur na tela. Ele abre, porque eu estou usando o DNS padrão de minha rede. Ok. Vamos no roteador, eu vou configurar os DNS for family. Ok, eu vou salvar no meu roteador, vou aguardar o roteador reiniciar, está reiniciando. Ok, vamos lá no conteúdo inadequado, eu vou reabrir ele. Presta atenção que, ah, meu amigo, não abre mais, porque funciona. Pode abrir qualquer conteúdo aqui que não vai abrir, sabe? Sabe por quê? Porque o DNS está protegendo. Veja que ele navega normalmente, abre qualquer conteúdo da internet, menos os inadequados. Jeff, e agora? Eu quero, sei lá, reverter, é só mudar o DNS de volta. Eu vou usar agora a segunda opção, para você ver que também funciona, a segunda opção desse vídeo, que é o DNS da Cloudflare. Vamos lá. DNS da Cloudflare, vou copiar os DNS, colocar aqui nesses campos, e em seguida vou salvar. Coloquei os dois DNS, já mostra essa configuração, calma aí. Vou salvar, vamos aguardar o roteador, reiniciar novamente, e ok, vamos dar um F5 aqui, vamos atualizar a página. Ó, não abre. Quer ver outros exemplos? Vou mostrar daqui a pouco para você, vou tentar abrir vários, de um em um. Vou abrir a busca da Google mesmo, e tentar sair abrindo. Vou te mostrar para você já já. O que acontece é que esses DNS se comportaram como os tradicionais endereços, convertendo o endereço IP para o endereço correto de um site, tá? Quando se tenta acessar um site não seguro, para menores, sabe, usando esses DNS, eles bloqueiam a página e até explicam, né? Usando um dos serviços, eles explicam para você o porquê a internet está bloqueada, tá? Sem grilo. É isso e pronto. Se o site incluir um IP, né, alguém tentava colocar o IP ao invés do nome ali para poder borlar o sistema, vai bloquear do mesmo jeito. E por segurança, se você estiver pensando, assistindo esse vídeo, pensando que vai borlar o serviço, ele bloqueia também os serviços de proxy, tá? Para que todo o cerco do acesso funcione e não vá por água abaixo. Parte positiva é que você não precisa criar uma conta nesses serviços, basta você usar os DNS para que o sistema funcione. A parte negativa é que, infelizmente, não há como você configurar, né? O que você quer que funcione e o que não. Mas não se preocupe, porque os DNS são inteligentes. O Family Shield, tanto o Family Shield como o DNS for Families, são muito bem conscientes na seleção dos conteúdos. Ele não vai sair bloqueando tudo em sua internet, não. Só aquilo realmente que deve ser bloqueado. Cara, eu não sei quantas crianças se eu já deram deslike nesse vídeo. Mas, tudo bem, né? Eu acho que o número de pais que vão dar o like vai ser maior. Crianças, sabe? A gente chama de criança. Às vezes o cara tem 17 anos. É assim mesmo, né? Agora que você já viu que funciona, você viu, Jeff? Olha, funciona de verdade, né? Então, gente, não esquece do like não, tá? O like é importante. Dá logo para você não esquecer. Você viu que funciona. Eu vou te mostrar como configurar no roteador agora. Pausa o vídeo, sabe? Compartilha ele nos grupos de seus amigos. Bom, a parte final desse vídeo traz a configuração que você poderia fazer direto no celular, tá? Você podia fazer essa configuração no celular ou direto no computador. Mas para que funcione melhor, já que ninguém tem acesso ao seu roteador, apenas você deve ter esse acesso, o endereço IP e a senha, sabe? É muito mais recomendado que você faça essa configuração direto no roteador. O que você precisa fazer é digitar o endereço IP do seu roteador no navegador e vai abrir a página para você logar com o seu usuário e senha. Jeff, essa parte eu não sei fazer. Eu vou deixar vídeos que eu já gravei. Desculpa, tem alguns antigos. Não riam. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo mostrando como configurar essa parte do roteador. Você vai entrar com o seu usuário e senha e independente da marca do seu roteador, o que você precisa é acessar a guiazinha chamada WAN, que é o WAN, tá? É aqui onde está a parte dos DNS, que você vai configurar. Independente se você usa IP estático, dinâmico, DHCP, Jeff, eu não sei nem o que é isso. Independente desse campo, do que tem aqui, tá? Você só precisa clicar para encontrar o campo DNS. Às vezes, como no meu, tem aqui ver configurações avançadas, às vezes não, mas não perde nada clicando aí, tá, gente? É só clicar, você vai procurar o campo onde tem DNS. E, ó, DNS pode estar preenchido com um DNS, como eu te falei, da Google, um DNS do seu provedor. Você pode apagar e digitar os DNS que estão aqui embaixo. Um dos dois, tá? Ou Family Shield ou DNS for Families. Tanto faz. Eu cliquei em salvar, o roteador vai reiniciar e daqui a pouquinho, segundos depois, e ele vai voltar. A internet volta ao normal e tá valendo. E vamos lá, faz um teste aí, se você quiser para ver. Eu acho que é válido, tá? Você, pai ou mãe, faz um pesquisa no Google. Aqui, ó, vou mostrar essa parte também. Eu vou pesquisar por sites inadequados. Eu vou tentar abrir um desses sites agora, ó. Vamos lá, vamos tentar abrir. Não abre, gente, ó. Tentar outro, outro. Tentar vários. Aqui você vai ver que não abre, porque o DNS foi configurado e acabou, sabe? Tudo bem, se você é menor e tá assistindo esse vídeo e der deslike nele. Não importa. O importante é que tá funcionando. Daí você pode compartilhar, né? Você, papai, mamãe, nos seus grupos do WhatsApp e Telegram. E ajuda para fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Jeff, tem alguma outra opção mais direta, sabe? Controlável, mais direta, sem ter que usar os DNS para todo mundo? Eu só queria bloquear de uma pessoa na minha família. Você pode usar o aplicativo Family Link da Google. Esse aplicativo tem que ser instalado no celular da pessoa. Então, se é uma criança e não tem problema, você vai lá e instala o aplicativo. Ele permite que você estabeleça regras digitais, oriente os seus filhos enquanto eles aprendem, brincam, jogam e, olha, eles podem ser crianças ou adolescentes, não tem problema. Dá para ficar de olho no uso o tempo inteiro. Dá para bloquear o dispositivo remotamente. Dá para estabelecer horas saboradas que vão usar na internet. Dá para você fazer o quê? Até rastrear, saber onde a pessoa está. O link para esse aplicativo também está aqui embaixo. Eu vou deixar para a página da Google onde explica o funcionamento do Family Link. É um aplicativo também bom, tá? Eu já trouxe vídeo sobre ele aqui no canal. Só que ele é um bloqueio mais assim, sabe? Chega cara, te bloqueei. E você tem que ter acesso é mais... Pode criar mais confusão, né? Se for mais grandinho. Mas crianças também vale. Ó, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Dúvidas, por favor, deixa nos comentários. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, no canal JTMS. Instagram também, que eu estou sempre deixando dicas por aqui para vocês. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no YouTube. Valeu, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.